Fala pessoal, como é que vocês tão? Tão bem? Tão tranquilo? Eu tô aqui de novo no Pina, um lugar que eu amo, um lugar maravilhoso. Felicidade. Acho que é a quarta vez, véi. É a minha segunda casa. E o que é que eu achei aqui? O bar dos cornos. Quem nunca foi corno que atire a primeira pedra? É, né? Eu já levei gaia. Eu já levei tanto que, ó, aí, ó. Tamanho, aí, ó. E pesa, viu? A gaia pesa que, às vezes, dói na cabeça. Vamos perguntar a essas pessoinhas aqui. Deixa elas aparecerem aqui, né? Tudo bom, tudo bom. Como é seu nome, amor? Meu nome é Jaciara. O seu? Vem cá, poxa. Pode conversar rapidinho? Vocês tão indo pra onde? Eu tô indo pra receber o peixe, né? Na praia. Tá, tu já fosse corna? Muitas vezes. Corna de mulher e corna de homem. Jesus. Eita. É álcool e gasolina. É flex. É flex. É completa. Corna, completa. Sapatão e homem. Caralho. E é? É o combo. É o combo. Mas a tua preferência é o quê? Álcool ou gasolina? É mais gasolina, viu? Que é mais gostoso. Homem? Agora é homem. Mas se pintar uma mulherzinha boa, azuda, também eu toro, viu? Os bichos pra caralho. Caralho, tu tora como, mulher? Um bichos. Eita bichos, marido. Então manda uma mensagem aí pra galera que tá te vendo, as mulheres. Bebê, ó. Eu sou mulher, mas eu curto homem. Mas eu tomei, eu to querendo a mulher. Olha a minha língua. Toma aqui, rapaz. Ai, que delícia essa língua de seu bichos. Sinceramente, eu não tô acreditando nisso, não. Eita, eu acho que essa língua é muito pequena. Ela não faz... Ela não dá trabalho, não. Dá trabalho sim. Você é quem pensa, meu filho. Quer provar? Bota a língua pra fora aí. Ah, mega serve. Aí o nome é que você saiu com um homem e uma mulher. Qual foi a última vez? Um tempo. Tá com uns dois meses somente, meu filho. Dois meses? Ó, por quê? Tem algum problema? Não, tá com uma pele de aranha já, né? Tá não, tá rapadinha, viu? Tá? Tá, quer ver? Não, calma. Então vem comigo, vem. Então, Jaciara. Ai, meu Deus. Isso é pe... Ai! Rapaz, quem disse que ganha não peça? Ai, peça. Peça mesmo. Trai o travesseiro lá e o negócio lá pra gente fazer essa brincadeira aqui. Que eu me arredo aí, bora. Pega um capacete, escolher um capacete ali? É, bota esse capacete vermelho. Tá, tô. Beleza, então. Tudo bom? Como é seu nome? Lili. Lili? É. Lili cantor. Tu trabalha aqui no Bar dos Cornos, né? Trabalho. Como é que é receber vários cornos durante o dia? Ótimo. Muito gostoso. É bom? Ah, é bom. Já fosse corna? Ou acha que foi? Fui. Já botasse muita gaia? Não, eu sou fiel. É? Sou fiel. Namorado? Tem. Então manda uma mensagem pra ele, dizendo que sempre botaria uma gaia nele? Não, no caso que ele bota muita gaia em mim, né? Oxê. Que história é essa? Então tá bom, né? O corno do Free Fire, meu. Vai eu e minha chegada agora. A gente vai fazer uma brincadeira lá muito legal, viu? Eu estou no bar maravilhoso, que é o Bar dos Cornos, viu? Venha pra Praia do Pino e depois da Praia do Pino venha pro Bar dos Cornos. Aqui aceita tudo, viu? Aceita o quê? Pixie, cartão e respeito, né? E corno e cornas, viu? Você achava o quê? É da sua casa ou do seu coração? É do meu coração. Ai, pare com isso. Pare com isso. Rapaz, gostei da senhora, viu? Se a senhora não fosse tão... Se a senhora não tivesse uns 75 anos, ele pegava. Eu só tô com 58, mas ainda tô tão em forma. Que isso? Com certeza. Ai, que dia nisso. Não dá pra lubrificada, não? Dá até demais, viu? Só depende de você e de quem quiser conhecer o material, né? Então me dê uma cantada. Meu amor, você tem umas coxas tão gostosas, viu? É? Tem, até demais, viu? Eu tenho certeza que você tem um material excelente, viu? Por que tem tanta certeza? Porque o seu físico não deixa a gente se enganar, viu? E você na cama deve fazer muito gostoso, viu? Eita, mas aí a capa pode enganar, né? Geralmente não é assim, né? Quando a gente sai com alguém. Mas eu tenho experiência até demais de homem, porque antes disso eu já fui até mulher de programa, viu? Isso aí, da Praça do Diário, Pernambuco. 25 anos eu peguei num dia só. Quanto, quando, rapaz? Espera aí, como é? 25 homens. 25 homens. Eu não acredito. Pois é verdade, os camelôs contavam com palito de fósforo na época. Rapaz, 25 no dia? No dia só, ainda é pouco. Pouco? É. E você é doida mesmo, viu, minha senhora? A mulher assim, desculpa, viu? Abriu as pernas, tá pronto, né? Agora o homem aqui tem que se aprontar, né? E a perua falou, tá afim? E eu disse, agora não. Você é evangélico, é? É, eu sou. E eu também sou, também, mas eu sou tico-tico do fubá. É cheio de fogo, né? Cheio de fogo pra dar pra você, pra quem quiser conhecer. Mas a senhora é muito dada, moleque. Com certeza. E você tem umas pernas, viu? Eu gostei dessas pernas, viu? Gostou? Gostei. E da segunda, eu dei também, viu? O câmera também? Até do câmera. Vixe, Maria. Chega aí, pai. Você trabalha aqui? Trabalho, trabalho aqui domingo, segundo e feriado. Vê bem, tu é casado, solteiro? Solteiro. Ah, que é isso, véi? Senta aqui, vai, senta. Aqui, na minha frente. Oi, Ti. Você vem de onde? De qual caravana? Caravana do bode. Ok, e qual o seu bordão? Bundinha. E temos aqui o nosso querido e amado, quem? Diego. Diego. Caravana de onde? Pina. Pina. E qual o seu bordão? Bumbum, bumbum olhinho. Que demais. Isso, que é, rapaz? Bumbum olhinho. Bumbum olhinho? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Eu entendi lá, pai. É tranquilo, é um apelido normal, vai. Bumbum olhinho? É mole, né? Tá esperando o quê? O duro entrar. Gente. Entra nela. Não, ela. Aí ela quer, hein? Vamos embora. Deixa eu pegar meu... Primeira pergunta. Fica aqui um do ladinho do outro. Primeira pergunta. Qual é o nome verdadeiro da cantora Anitta? Oi. Ai, Josefa. Não, mas é contigo. Você é doido? Eu não sei. Ela. Vanessa. Vanessa? Olha aí, ó. Oi. É Vanessa ou não? Não. Então, próxima pergunta. Com qual estado brasileiro o Uruguai faz fraz... Faz fraz... Faz fraz... Que, 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 vixe? Fronteira. Estados Unidos. Estados Unidos. França. É, é... Eu tenho que ter que esmudei, minha senhora. Ai, que engraçado. Estados Unidos, vamos lá. Eu tô tentando explicar a eles aqui a meia hora brincadeira, mas acho que a cerveja que ela tá tomando não foi muito bem, não. Vou pra trás. Como é o nome da energia gerada pelo vento? São Paulo. É rápido. Vamos embora. Qual nome se dá para o coletivo de lobos? Cachorro. Ai, vamos embora. Próxima pergunta. Qual é o maior continente do mundo? Qual é o maior continente do mundo? Qual a... América. América. Ai, ó. Que beleza. Ásia. Vamos embora para mais uma. Tá gostando, pai? Tô de boa. A primavera acontece depois de qual estação do ano? Vera. Ó o tono. Que inverno. Não, tá acabando. Só mais duas. Só mais duas. E a última pergunta. O que é que um casal solteiro tá fazendo no bar dos cordos? Arrumando mulher. Arrumando marido. Você é a dona daqui do bar, é? Pode ficar tranquilo que a gente vai limpar tudo, viu? Agora vamos fazer o seguinte. Tá com o biquíni aí? Ou não? Tô não, meu filho. Então a gente vai fazer uma brincadeira agora. Muito obrigado pela participação. Tem que parar das perguntas aí? Bora. Pode fazer qualquer das perguntas aí, produção. Tirar a camisa aqui pra minha amada, né? Pra não manchar minha camisa. A senhora vai se lascar. Lascado eu já estou. Essa barriguinha sequinha, imagina o material aí embaixo como deve ser, hein? A senhora é tarada, viu? Com certeza. Eu tô corando, mas não tô morto não, meu bem. Então tá bom. Eu tô novinho e tô morto. Bora. Vamos! Vamos embora. Calma, calma. Antes da gente continuar o vídeo, ó. Primeiro, isso aqui era pra tá aqui não. Era pra tá em mim. Que eu já levei muito pra cá. Eu já andei assim, ó. Por isso que eu ando no pescoço meio torto. Mas enfim, gente, eu vou jogar aqui na Blaze, tá? Ó, já tá aparecendo aí na tela pra vocês. Já vou fazer um joguinho, né? Tô aqui na minha conta com 3.728. E é um site de jogos, gente. É a Blaze. Você pode ganhar e você pode perder, tá? Então jogue com muita responsabilidade. E é pra você que é maior de 18 anos. Então vamos embora. Você também pode depositar por Pix. E vou botar um valor aqui de 1.500, tá? Então você tem que retirar o seu dinheiro antes de questar. E você pode jogar tanto do celular, tanto do computador. E o depósito mínimo é de 1 real, tá? Eu tô jogando aqui a Quest, ó. Tá aumentando, tá aumentando, tá aumentando. Vamos embora. E... Ai, eu vou tirar agora, tá bom. Boa, moleque! Botei 1.500, ganhei 4.245. E você utilizando esse meu código aí, ó. Que tá aparecendo aqui na tela. Você vai receber um bônus de depósito total de até 1.000 reais e 40 rodadas grátis. Então só vai, moleque. Só vai. Olha o meu soldo aqui, ó. Dobrei, pai. Ó, chegamos, chegamos, pai. Chegamos. Pera aí. Sorria. Como é chamado o macho da cabra? Vaca. O que é um aracnídeo? O que é um aracnídeo? Vaca. Fred Mercury era cantor de que banda? Turma do pagode. Qual é o animal que mais mata humano no mundo? Sapo! Vai cavão, vai cavão. Que brincadeira tá boa, bora. A metade de 2x8 é? Oito. Qual é o nome do criador do Facebook? Elizabeth Gonçalves. Onde fica a Torre Eiffel? Pina. Onde é que fica a Disney? Ai, gente. Ai, gente. Tem que lupar minha mão aqui. Ei! Tchau, 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 tchau. Come on!